Eu ia para o colégio à tarde, nas manhãs e nas noites eu estudava, mais ou menos umas 4 horas por dia. Toda segunda eu ia para o curso de redação, praticava a redação de manhã, nos fins de semana. Eu sempre estudei só, nunca fui para cursinho ou estudar com amigos. Eu estudava na manhã as matérias que eu não gostava muito, como matemática, química, que eu sempre tive mais dificuldade. À noite eu costumava estudar matérias que eu gostava, eu sentia prazer em estudar como história. Eu recebi a notícia com bastante surpresa, apesar de imaginar que minha nota seria boa, eu não imaginava que seria a nota máxima. Por isso eu fiquei muito feliz quando recebi a nota. Obrigado. Obrigado.